Olá pessoal boa noite tudo bem com vocês bom pessoal aqui eu vou colocar um vídeo bem curtinho somente para avisar para vocês que a partir de quarta-feira eu vou passar a compartilhar já estou podendo me inscrever em alguns canais quem quiser passar no canal e se inscrever dá uma sinalização que se inscreveu para que eu possa me inscrever no seu quando for quarta-feira eu vou podar esta beleza aqui olha só que lindo pedicica né como vocês viu as folhas está toda amarelada claro né um pouco de luz mas ele está veja os pigmentos e daí então quarta-feira eu vou podar usar este pedicica e vou explicar para vocês o tempo correto tá ok e a técnica para que vocês não venha fazer o serviço errado então quarta-feira nós se encontramos este vídeo é só para avisar vocês que com o meu canal está tudo ok e então nós vamos continuar o ano 2020 com muito êxito se Deus quiser desejo uma boa noite para todos vocês e até quarta-feira se Deus quiser e aí 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 e aí